Uma residência de alvenaria localizada nos fundos de um terreno na rua João Vec no Lar Paraná em Campo Mourão foi consumida por um incêndio na noite de sábado para domingo. O fogo teria começado por volta das 21 horas. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente as equipes se deslocaram ao endereço. Mas o fogo já havia tomado conta do imóvel, consumindo toda a parte superior de madeiramento e utensílios domésticos. Segundo informações, por falta de pagamento, a luz havia sido cortada do imóvel e os moradores utilizavam velas, o que pode ter provocado o incêndio. No entanto, não se descarta a hipótese de uma ação criminosa. A polícia civil vai apurar as causas do incêndio. No momento, passava uma moradora no local que acionou o corpo de bombeiros e trouxe mais detalhes. Silvana, vocês e sua mãe estavam passando pelo local quando vocês viram o incêndio começando e vocês salvaram aí o rapaz que estava no meio da fumaça ali no começo do incêndio? É, eu estava vindo da casa da minha irmã e a gente passando aqui pela rua a gente viu a claridão, né? Aí eu estranhei, dei a ré no carro e vi o rapaz com os braços cruzados e o fogo atrás, né? Perguntei pra ele, né? Mas deu pra ver que ele tinha algum tipo de deficiência. Ele só respondeu que ele não estava, que ele estava sozinho. Aí, onde eu retirei ele dali, coloquei ele do outro lado da rua e acionei o corpo de bombeiros. E no momento que você passou, ele estava sozinho em casa? Estava sozinho, estava quietinho, olhando, sem saber pra onde ir. Acho que ele estava assustado, né? E no momento que você estava passando, estava você e sua mãe? Sim. Qual que é o nome da sua mãe? Maria. Você é dona Maria, aí foram ferramentas na vida desse senhor na noite desse sábado? É, graças a Deus.